Como ativar a opção de dois toques para ligar ou desligar a tela na tela de bloqueio no smartphone Redmi 13C. Você seleciona a opção de configurações, depois seleciona a opção tela de bloqueio e aqui você ativa a opção toque duas vezes para ligar ou desligar a tela quando o dispositivo estiver bloqueado. Aí aqui você ativa a opção toque duas vezes para ligar ou desligar a tela com o dispositivo bloqueado. Se essa opção estiver desativada, você ativa esta opção. Aqui ele fala mais alguns detalhes sobre esta opção. Agora eu vou bloquear o smartphone, vou tocar duas vezes na tela, ele ligou a tela, vou tocar duas vezes de novo, ele desligou a tela. Pode ver, está funcionando esta opção aqui neste modelo. Veja também a playlist deste smartphone com outras dicas aqui em nosso canal. Se você quiser comprar este modelo, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Não esqueça do seu like, que é muito importante. E se você tem alguma sugestão de vídeo, deixe nos comentários. É esta a dica rápida que eu queria mostrar para vocês neste vídeo. Tchau. Tchau.